BOMBA JULIANO LARAN FOLA DE REIS Uma notícia de última hora surpreendeu os fãs da série Reis, principalmente os admiradores do ator Juliano Larran, que vinha interpretando Sama, um dos valentes da vina trama bíblica da Record. O ator abandonou as gravações da série e não fará mais parte da sexta temporada que tem início previsto para maio. No seu Instagram o ator não entrou em maiores detalhes, ele apenas disse que em breve terá novidade sobre novos projetos. Em seu lugar entrará o ator Marcelo Arnal, que fez o Príncipe Belsasar em El Rico e o Lázaro. Uma curiosidade sobre Marcelo é que antes de ingressar na carreira de ator, ele foi jogador de futebol profissional, atuando entre 2004 e 2009 no São Caetano e pelo Esporte Clube Primavera, chegando a jogar pela Seleção Brasileira de Futebol Sub-15, na Copa do Mundo Sub-15 de 2006. E aí, o que você achou dessa repentina saída de Juliano Larran de Reis? E nos diga se você já conhecia o ator Marcelo Arnal. Deixe a sua opinião nos comentários. Por hoje é só, nos encontramos nos próximos vídeos. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.